O pastor Anderson Silva sai em defesa da igreja Bola de Neve, critica Rodolfo Abrantes e ridiculariza pessoas que, segundo ele, estão se fazendo de vítimas. Eu conheço muito o sujeito homem da Bola de Neve para ser uma igreja de menino. Eu não acho. É muito sujeito homem. Eu posso afirmar que 70% da minha experiência com os pastores que eu tive do Bola de Neve são positivos. Com isso eu não estou dizendo que não existam problemas, né, velho? Eu lhe deram um projeto para prender pastor agressor sexual e, cara, nenhuma congregação está ausente disso. Rodolfo Abrantes. Falou, falou e não falou nada. Acho que falou mais para defender a esposa e tem que fazer isso mesmo. Mas, por exemplo, 2003, tem foto dele postada com o Rina, eles pregando lá, surfando junto e pregando junto. Rodolfo tocando e Rina pregando. Eu achei responsável porque me trouxe dúvida. Se não vai trazer clareza, para que venha público trazer dúvida? Ah, está acontecendo algo em Balneário. É lá em Balneário. Por que não fala que é lá em Balneário que está um pastor canalha? Bola de Neve tem mais de 500 igrejas, cara, espalhadas pelo mundo, mano. Qualquer outra congregação que cresceu, que expandiu. 50 igrejas, 100 igrejas, 200 igrejas, 300 igrejas. Como a gente vai ter domínio de qualidade sobre todas elas? Por isso que eu estou avaliando, avalie biblicamente. Seu pastor e sua igreja, se estiver alinhada com a Bíblia, vai embora. Junto com ela, ela é bíblica, vá-se embora frutificar. Mas ela vai ter problemas de não santificação, nossa e do outro, pô. Agora, se não é uma igreja bíblica, nem um pastor bíblico, saia fora, pô. Está se misturando tudo isso, sabe? Fatos concretos de pessoas que sofreram na bola de neve. Joia. Tem gente sofrendo em qualquer outra igreja. Mas misturou, disputa política, gente frustrada, pastor amargurado que saiu, que acha que não foi honrado. Misturou tudo e o cansaço de um casal. A esposa está dizendo que sofreu 23 anos. Sério mesmo? Tu acha que uma pessoa fica 23 anos sofrendo dentro de um casamento? Gente, a gente tem que parar de caraminhola, mano. O modismo do vitimismo é coisa do século XXI, sabe? Ai, o ciclo da violência. Ai, não sei o quê, bababá. Ok, cara, aqui tem caras abusadores, mas tem mulheres abusadoras. Cara, o ser humano está em pecado, velho. Então, é muito injusto. Eu acho que são problemas familiares que estão ganhando contorno aos problemas ministeriais. É injusto. Desde o enteado Nutella que o Rina tem, que veio falar um monte de asneira. E eu estou inteirado, sabe? É um boy que queria viver as custas do hype da bola e do hype de ser o filho adotivo do apóstolo da bola. E queria meter carteirada nos pastores por aí. E foi confrontado. Então, uma mulher cansada que está tomando medicações pesadas para tratamento psicológico e psiquiátrico. E o Rina também, velho. Não tem como, mano. Se eu adoeci, velho, e tive que abandonar a igreja com cinco, imagina, quinhentos, mano. Então, se você falar, o Rina é ladrão, beleza, vai no Ministério Público. O Rina é abusador, disse, disse, disse. Vai lá na delegacia, mano. Não é na internet, não, mano. Porque quando eu levanto, Davi passa mano e cometeu um crime. Eu levanto e pego a minha moto e vou lá, vou na delegacia e vou zerar o boleto. Então, se os senhores não querem zerar o boleto, por que está trazendo problema, mano? Se não vão solucionar, por que está trazendo problema? Se o Rodolfo Abrantes não falou até hoje que participava de uma igreja abusiva, por que só agora? Se ele é um homem, ele é menino, ele tem cinco anos. Não, mais velho que eu, pô. Estou 43. Então, honra as bolas, né, velho? E vai lá e ajuda o corpo de Cristo a santificar, a resolver o problema. Eu, como homem evangélico, vou levantar com a Bíblia na mão e pau o gato. Vamos resolver esse problema. É isso? Porque a gente só briga se a gente se importa. A igreja é a tua família? É. Ela é a bagunça que o amor de Jesus Cristo resolve. Então, só se levante e se envolva numa situação que você está disponível a resolver e pagar o boleto. Por isso que eu sempre digo, pastor, não é de ser polêmico. Não sou. Eu não sou um cara de briga, eu sou um cara de guerra. Briga, sabe, picuinha. Por exemplo, se todas essas denúncias aí, no fundo, forem briga, eu odeio isso, cara. E eu vou dar uma dura em quem vier conversar comigo sobre isso. Eu sou de guerra. De guerra. Olha, tem aquela igreja ali cobertando abuso. Cobertando crime. Vamos lá e vamos resolver. Eu levanto pra resolver. Agora, se não vai resolver pra ficar de mimimi, ficar de conversinha, ficar... Ah, e abuso. Defina abuso. Ah, o Isaías Saad também tá vindo. Pra falar o quê? Defina o que vocês sofreram. Pra que o corpo de Cristo tenha clareza, pra que os pastores da bola... Mais de 500 pastores, velho. Se tem 500 igrejas, tem quantos mil pastores na bola de neve? Então, se tem problema, velho, por que vocês não são claros pra que todo mundo entenda e o corpo de Cristo entenda e se posiciona? Eu sempre soube que o bola de neve era uma assembleia surfista. No bom sentido. Desde que começou, a gente achava que a bola de neve era uma igreja maneira. Ah, não, mas é uma igreja... Faca na caveira, meu brother. Faca na caveira. Por onde eu passava, o pessoal falava... Ih, a galera acha que a bola de neve é libero geral. Você tá louco. Bola de neve é dura. Bola de neve é séria. E pra mim não é problema, velho. Porque eu fui criado... Discipulado por pastores duros, velho. Porque, pra mim, pra mim, tá? Talvez pra você não, que é mais emocional. Eu prefiro o pastor que erra pra mais do que o pastor que erra por omissão. Eu prefiro, por incrível que pareça, o pastor que diz, não faça isso. Ah, mas se ele tiver errado e cometendo um abuso emocional... Ele te faz pior. Se ele tiver errado, te faz pior. Sei lá, ele não quer que você beba. Te faz pior. Ele não quer que você faça isso. Te faz pior. Não é que ele tá controlando minha vida, não sei o que, bababá. Ah, essas conversas não existiam há algumas décadas aí. Destruímos a igreja, velho. Quando a gente passou a chamar diácono de voluntário. Diácono não tem escolha. Diácono vai pra culto com o filho internado. E o voluntário vai dizer, é abuso. Por exemplo, meu pastor. Primeira gravidez nossa, do Paulo. Hoje tá com 16 anos. E eu era voluntário da igreja. Pastor, amanhã é o pré-natal da Keyla. Eu não vou vir não, tá? Que eu vou no pré-natal com ela. Aí o meu pastor falou bem assim, é... Gravidez é doença? Não. Ela tá andando? Tá. Então, que ela vá só. Se você não vier amanhã, 8 horas, não volte mais. E 8 em 1, não são 8 horas. Hoje, vai ele fazer isso. Vai tá no Fuxico Gospel amanhã. Vai tá no Jornal Nacional amanhã. Vai tá no Fantástico no domingo. Entendeu? Pastor abusador. Eu tô aqui, irmão. O processo da igreja é diaconal. Ah, pastor, mas porque você é assim. Cara, eu não consigo ler a Bíblia de outro jeito, não, mano. Não sei onde vocês pegaram esse romance. Não tá nos profetas, não tá nos apóstolos, não tá no Jesus. É pau no gato, velho. É flexão na brita, brother. Sem fazer denúncia no Ministério Público, entendeu? Mas hoje não. Hoje a gente tá fofinho demais, mano. Jesus virou o sim carinhoso. E a galera não aguenta pressão pra nada. Porque é voluntário. Voluntário faz se quiser, quando quiser. Diácono não. Diácono é guiado pelo temor, pelo propósito. Meu Deus tem uma vontade. Meu Deus tem um plano. Se eu falhar, o plano de Deus atrasa. Isso é um diácono. Então não chame formação diaconal de abuso. Se você sofreu um abuso, defina o abuso e tire ele da dureza necessária pra formação diaconal, tá? Porque tem que ser na porrada que se forma diácono. Mas se você sofreu um abuso e não uma porrada de formação, dê nome ao seu abuso e faça o seu rolê à parte. Pra não manchar o nosso rolê. Muitas pessoas que distraem a reputação das instituições evangélicas, nada mais são do que pessoas frustradas. Porque serviram homens, serviram placas, serviram por benefício e quando elas eram beneficiadas não eram vítimas. Aí acabou o benefício ou elas não conseguiram alcançar a arrogância do seu orgulho, se frustraram. Aí hoje o que era benéfico já não é. O pastor que era benéfico agora é abusador emocional. A igreja que era benéfica agora já não é mais benéfica. É uma seita. Interessante, né? Aí muitos dizem, ah, tô em depressão. Se você sofreu mesmo, que o Senhor te abençoe. Eu oro por ti. Peço que o Espírito Santo de Deus te cubra, te restaure, te cure, te refaça e te estabeleça. Em nome de Jesus, eu cubro a sua vida com o amor de Deus revelado e derramado através do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas se você não é uma vítima, se arrependa, porque você tá sendo voz de Satanás pra trazer confusão ao corpo de Cristo. E como não é mais mimado, que eu chamo sempre de berçário, por isso que eu tô dizendo, caraca, a pessoa nasceu de novo, tem o Espírito Santo, tem a palavra disponível em todas as versões. E só veio descobrir que a igreja era uma seita dez anos depois? E só veio descobrir que o pastor era um abusador vinte anos depois? Fala mais, explica mais aí pra mim, que agora eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida demais. Espírito Santo habita em você. Testifique interiormente. A Bíblia, cara, tá disponível, cara. Você lê todo dia, você santifica. A Bíblia é Deus te abraçando, falando contigo. Se você demorou três anos pra descobrir que o pastor Anderson é um falso profeta. Congreguei com esse cara, ele é um falso profeta. Depois de três anos tu fala isso? Então, deixa eu trazer uma boa notícia pra você. Mais falso que eu és tu, que demorou tanto. Então assim, ó, eu posso até ser. Mas você é pior que eu, porque você não está vivo. Está tão morto quanto aquilo ou aquele que você denuncia. Porque se você estivesse vivo, o Espírito Santo, a palavra de Deus mostraria pra você que o outro é falso, pô. Quem é uma falsa vítima, na verdade, é um frustrado. É um vitimista. Você não tem tempo pra ser vítima. Quem pode ferir alguém que livremente se dispôs a ser ferido? É uma das minhas frases preferidas e é do Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina. Você não pode ferir Jesus. Jesus decidiu ser ferido voluntariamente. Se você é discípulo de Cristo, está dizendo, a igreja me feriu. Se você é uma menina, eu até entendo. Agora, se você é um homem e você fala isso na minha frente, eu vou te dar um pedala roubinho. Jesus é o teu mestre. Jesus é o teu guia. Sabe? O inocente que foi morto injustamente. Aí você tá. Palavras machucam. A igreja me fez tanto mal. Cara, merece uma surra. Eu acho que o problema é isso, né? Muito pastor se chamando de pai. Mas se fosse pai mesmo, puxava o cinto e dava uma surra nesses camaradas. Principalmente se for homem, tá? Gente, eu tô falando com as não vítimas, tá? Quem é vítima, procura ajuda. Continua. Vá pra cima. Se você é vítima sexual, é comigo. Sou seu irmão mais velho e eu vou te ajudar. Agora eu tô falando com falsa vítima. Cara, os irmãos machos merecem uma surra, velho. Tem que apanhar, sabe? Tô ferido. O pastor é abusador. O pastor machucou minha esposa. Caraca, mano. O pastor machucou tua esposa e tu não machucou a fuça dele na hora que ele machucou tua esposa? Caraca, tu quer que eu seja o salvador da tua mulher? É sério mesmo, cara? Que droga, cara. Olha, eu sinceramente não sei se isso aqui te ajudaria. Eu acredito que sim. Porque a Mário, por exemplo, ela fez mais de 2.700 reais trabalhando em casa. E o legal é que quando ela me procurou, ela só queria fazer uma renda extra. Por exemplo, você que acompanha o canal Cristão Também Pensa, você pode utilizar o seu celular pra trabalhar em casa e fazer uma renda extra, sabia? E eu tô de mastões e eu vou te ajudar. Se você tem interesse ou até mesmo curiosidade em saber como funciona, me chama no meu WhatsApp também. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo que eu vou mandar pra você um presente. Um mini curso de 4 aulas de graça pra você entender como você pode começar a fazer uma renda extra ainda essa semana. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no meu WhatsApp que eu tô te esperando. Deus abençoe.